Muito boa noite, meus queridos amigos do ABC do ABC. Vamos ao top 10 de hoje, 6 de maio, as 10 notícias mais lidas do portal ABC do ABC. Castra Móvel de Ribeirão Pires já realizou 287 operações. Equipamento já passou por cinco bairros e visitará outros nas próximas semanas. Quem ainda não castrou seu pet pode realizar o agendamento por telefone. Ribeirão Pires terá dois representantes no Pan-Americano de Kata. O esporte, que é uma modalidade do Karatê, acontece nos dias 10 e 11 de maio, em Salvador. A dupla Marcelo Neri e Leonardo Pavani foi convocada para defender as cores do Brasil. Sesc São Caetano agita as cestas culturais com o projeto Sena Aberta. Programação atende diferentes públicos, com venda de ingressos pela Rede Sesc São Paulo. As apresentações acontecem todas as cestas do mês de maio. Garanta já o seu ingresso. Em São Bernardo, o Teatro Elis Regina completa 40 anos com programação especial. Equipamento Cultural recebe espetáculos neste final de semana. No sábado, o Otis Trio e Conde Favela Sesteto. E no domingo, a Nômade, orquestra e o convidado especial Projeto Nave. Ambas atrações são gratuitas e terão início às 18 horas. SP, o Poder dos Museus e Confiar na Força do Brincar, são temas da programação educativa durante o mês de maio, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, que realiza atividades que exploram potencialidades e responsabilidades sociais, celebrando a infância e o direito de brincar. Todas as atividades são gratuitas ao público. Inscrições para a premiação do Programa de Fomento Pontos de Cultura vão até o dia 15 de junho. Edital está disponível em libras, áudio e vídeo. O concurso terá mais de R$ 3,6 milhões em premiação para iniciativas culturais reconhecidas pela Rede Cultura Viva no Estado de São Paulo. Mutirão jurídico atende público LGBTQIA+, para requalificação civil. O objetivo do evento, que acontece hoje no Rio de Janeiro, é garantir às pessoas transgêneros e não binárias o direito à retificação do gênero e do nome na certidão de nascimento, primeiro passo para a mudança nos demais documentos de identidade. Alckmin pega Covid e deve participar por vídeo de lançamento da chapa com Lula. O comitê da campanha decidiu manter o ato político neste sábado, dia 7, em São Paulo, apesar do ex-governador ter testado positivo para a doença. A interação será feita de forma virtual. Moro critica Lula e Bolsonaro por não reprovarem a invasão da Ucrânia pela Rússia. A fala foi dada dois dias após o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ter sido capa da revista norte-americana Time. Na entrevista, Lula diz que o presidente ucraniano Zelensky é tão responsável pelo conflito quanto o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Zelensky afirma ainda estar aberto a negociar com a Rússia. O presidente ucraniano disse que retornar à situação de 23 de fevereiro, um dia antes da invasão, é um requisito para as conversas. Essa e outras notícias no site ABC do ABC. Clique no link abaixo e veja as top 10 do dia. Até amanhã!